A votação da proposta subscrita com o Secretariado Nacional da PEDROF, eu lembro que tudo o que nós vamos aqui aprovar do ponto de vista da luta, como o Mário também já disse, é para ser proposto aos outros sindicatos e professores, portanto no âmbito de uma luta conjunta, o que significa que se o consenso passar por uma adaptação destes objetivos, este é o contributo que a maioria das pessoas aqui presentes, que vai levar e que a PEDROF vai ser porta-posta dessa posição, não significa que na negociação dos sindicatos não possam aparecer outras propostas, o que interessa, como o colega aqui disse há pouco, é que decididas as lutas, todos as possamos fazer com grande apoio. Portanto, primeiro a resolução apresentada da Secretaria Nacional da PEDROF. Quem vai dar para a Lula? Foi aprovada por Lula da PEDROF. Foi aprovada por Lula da PEDROF. Foi aprovada por Lula da PEDROF. É preciso respeitar quem é a PEDROF. Jamais serão vencidos! Jamais serão vencidos! Jamais serão vencidos! Jamais serão vencidos! Obrigado.